Agora, pra finalizar essa make, eu vou usar esse marromzinho. E vou passar o meu gloss por cima, bem pouquinho. Soltar esse cabelo. Extra, extra, extra. Bom, está pronto a make. Então, é isso. Já peço desculpas, porque se um lado ficou meio estranho mais do que o outro, eu ainda vou ter que treinar, de fato. Mas ficou assim, né? Mas eu acho que esse lado aqui ficou meio estranho do que esse. Ou não? Deixei nos comentários o que vocês acham. É isso. Ah, aliás, ó, eu não sei se vai dar pra mostrar, mas eu fiz umas mechas loiras. Cadê? Não vai dar pra aparecer tanto. Mas está aqui algumas mechas. Não sei se vai dar pra mostrar. Ó, tá bem fraquinho. Mas ainda não está do jeito que eu quero. Ok? E desde já, se vocês gostarem desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Divulguem o vídeo também. Fiquem com Deus. E é isso. Beijinhos. Tchau, tchau.